Olá meu amigo, olá minha amiga, olá você que acompanha o podcast Conversas e Prosas. Márcio Nato aqui para te dar aquele abraço e desejar você um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, não sei que hora, nem sei quando é que você vai ouvir esse conteúdo, mas é importante que você escute e que possa fazer diferença para você. Muito obrigado a você que está chegando aqui agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, no Você no Topo de Tudo, você que me acompanha no podcast do Márcio, no blog marcionota.com.br, é muito bom contar com a sua audiência, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu joinha e compartilhar esse conteúdo com alguém. Vamos falar hoje sobre água limpa e purificada? Vem comigo! Qual é a melhor bebida de todos os tempos? Se você fizer essa pergunta porventura numa mesa de bar, numa roda de amigos, certamente para eles, eles poderão responder que a melhor bebida de todos os tempos é a velha cervejinha, a estupidamente gelada cerveja. Mas se você fizer a mesma pergunta para um grupo de crianças, elas talvez irão apontar algum refrigerante ou algum tipo de suco. De certa forma, ambos os grupos irão depor suas opiniões, vão emitir suas opiniões sobre este ou aquele produto que melhor aguça o paladar de cada um. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa, que para esses produtos serem feitos, serem produzidos, eles dependem de um elemento crucial que existe na natureza. Isso aí, isso mesmo que você pensou, a água. Sem água é praticamente impossível fazer qualquer um desses produtos. Então, qual seria o melhor purificador de água para que nós possamos cuidar bem da água que nós bebemos? Por quê? Porque a água é fundamental para a sobrevivência de qualquer ser vivo, seja homem, animal e até mesmo a flora. Sem água não é possível viver. Não importa a sua cidade, não importa o seu estado, não importa o seu país. Nós precisamos de água para viver. Por isso que é importante, meu amigo, por isso que é importante, minha amiga, que temos que cuidar bem, tratar bem, de forma devida, dessa água que a gente consome. Mas como que a gente pode manter a nossa água própria para consumo? É importante utilizarmos filtros purificadores de água? Claro que sim, mas se é, qual seria o melhor filtro purificador de água que eu deveria usar para tratar a água que eu bebo em minha casa, por exemplo? Por que se eu já tenho um purificador de água? É importante fazer a manutenção desse filtro que tem dentro do purificador? Claro que sim, seja onde for, nós devemos sempre trocar o filtro do purificador de água no intuito de se eliminar todos os micro-organismos e bactérias que possam estar em contato com a água que nós consumimos. Aí surge assim aquela pergunta, mas Márcio, a água que sai na minha torneira já não é tratada? Claro que sim, a água que sai em nossa torneira, que chega a ter em nossa casa, ela é considerada boa sim para o consumo humano. Ela é tratada. Mas a gente deve pensar o seguinte, já pensou se, é uma hipótese, tá gente? Já pensou se na possibilidade de ter tido alguma falha no tratamento? Já imaginou? É praticamente impossível, mas se ocorre. Além disso, a gente tem que levar em consideração a possibilidade do armazenamento. Como é que está a nossa caixa d'água? Começa por aí. Talvez pode estar sujinha, a gente esquece de fazer aquela manutenção, aquela limpeza, ou ainda, quem sabe, a gente deve imaginar esse trajeto, o caminho que essa água percorre até chegar às nossas torneiras, até a nossa caixa d'água, por exemplo. O sistema de encanamento, como é que está o nosso sistema de encanamento? Pode estar enferrujado, pode estar sujo, o que pode trazer alguns problemas sérios e graves de saúde. Então, eu acho melhor que para a gente não pagar para ver o tamanho desse pato e correr o risco de ir parar em um hospital, o certo mesmo é a gente tentar investir num purificador para limpar as impurezas e consumir uma água com muito mais qualidade. Nesse caso, como eu falei para você no início do podcast, você que ficasse comigo até o final desse vídeo, desse conteúdo, eu ia te indicar um purificador de água que eu acho legal. Eu indico, no caso, os purificadores da Roken, que também atuam dando toda a cobertura de assistência a quem precisa de purificador de água em qualquer lugar do Brasil. O purificador de água Roken irá tratar todos os resíduos considerados impróprios para o consumo que estão contaminando ou que possam estar contaminando a água. Os purificadores de água possuem filtros com sistema de purificação para retirada, preste atenção, de sólidos suspensos como argila, areia, algas e outras impurezas. Além disso, o exclusivo refil Carbomax da Roken retira toda a química colocada na estação de tratamento, como cloro, barrilha, cal, sulfato de alumínio, etc. Vale lembrar que essas químicas é um mal necessário, tem que ser colocada, mas na hora de consumir, o ideal, se possível, é retirá-la. E os purificadores de água da Roken têm esse poder. Para isso, é importante também, quando você for fazer manutenção, sempre optar pelos refis, ou seja, os filtros originais da Roken. Ele tem muito genérico por aí. Cuidado com isso. Peça sempre o original. São os mais indicados para esta ação. Por mais e esse motivo, eu indico para você que está interessado em adquirir um purificador de água de qualidade para a sua casa, é Roken. Minha dica é Roken. Purificador de água de qualidade é Roken. Na descrição, abaixo desse podcast, abaixo deste vídeo, tem um link que você vai vir para o meu blog. No meu blog tem lá no final do artigo. Clique aqui e fale com o especialista da Roken. Cuide bem da sua saúde. Cuide bem da nossa família. Cuide bem da sua família. A família, a nossa saúde, é o bem mais precioso que Deus nos deu. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, viu? Não se esquece de compartilhar esse conteúdo com alguém que pode ajudar alguém a estar melhorando mais e mais e cuidando da sua saúde. Deus te abençoe. Tudo de bom e de belo, com sabor de caramelo. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!